Mais tecnologias cafeeiras nas cores brasileiras. Este foi o tema do 45º Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que reuniu estudiosos em Poços de Caldas. Este é um dos assuntos do Café em Foco desta semana, que também vai mostrar como foi a festa do café em Nova Resende. Pelo segundo ano, a renda vai para o Hospital do Câncer de Passos. Além disso, você confere também as novidades do café para o mês de novembro. É com você, Valéria, no Café em Foco de hoje. E aí vamos falar um pouquinho de como foi a festa em Nova Resende. O produtor de café é sempre muito solidário. Pelo segundo ano, toda a cadeia de Nova Resende e região se reuniu para comemorar o café, mostrar os seus produtos, seus lotes especiais, mas também para ajudar o Caixa lá do Hospital de Passos. No ano passado, a festa rendeu 100 mil reais e este ano a gente deve ver o fechamento e trazer aqui para vocês. Foi uma bonita festa, experimentamos muitos cafés diferentes, quitutes com cafés e, claro, a safra de 2019. Os concursos municipais de Cabo Verde, Muzambinho, Nova Resende, Carmo, fizeram o fechamento esta semana. São cafés especiais, acima de 80 pontos, porque este ano está difícil fazer qualidade, atingiu os 90, 95, como outros anos, mas bons cafés que vão chegar às cafeterias e vão ser vendidos e comercializados na Semana Internacional do Café, que acontece a partir do dia 21, lá em Belo Horizonte. É a principal vitrine para o cafeicultor brasileiro no exterior. Há uma troca muito grande de informação, uma grande confraternização. As pessoas e os cafeicultores se encontram nessa grande feira, mas todo mundo vai para lá para fazer negócio. Você, pequeno produtor, tem um espaço específico para mostrar as suas marcas. E a gente está vendo que cada dia mais o cafeicultor está colocando a sua marca, está torrando, está beneficiando, fazendo o seu pó, colocando nas prateleiras. Você já deve ter comprado algum café de alguma pessoa da sua região, coisa que não acontecia há 10, 12 anos atrás. Então, essa é uma evolução da cadeia do café. E lembrando que também a gente teve uma grande reunião aqui no sul de Minas, que há 45 anos acontece. São os pesquisadores que estudam variedades, mudanças para as lavouras de café. Foram lançadas duas novas espécies e homenageadas várias personalidades. De Guaxpé, dois profissionais ligados à tecnologia foram homenageados. São importantes momentos que ocorrem em 2019, que a gente já está fechando o ano aí, todo mundo entrando no clima de Natal. Não se esqueça, café é um bom presente. A hora que for fazer a sexta de presente para o final do ano, a sexta de Natal, não se esqueça, incluiu um bom café. E que tal fazer o amigo secreto do café? Você troca com o seu amigo um café diferente. Um abraço grande e até a semana que vem. Lembrando que quem toma uma xícara de café, faz um amigo. Obrigado, Valéria, e até a semana que vem.